A Bola no Pé Sim, mas quem é aquele moço com a bola no pé? É o rei Ele tem um díplice certo e tem um tiro certeiro Com ele não tem defesa, pra ele não tem goleiro É tricampeão do mundo, é o rei dos artilheiros Quem é o moço com a bola no pé? É o rei Olha quem é aquele moço com a bola no pé? É o rei Quem é o moço com a bola no pé? É o rei Olha quem é aquele moço com a bola no pé? É o rei A bola lhe deu dinheiro, lhe deu fama, lhe deu nome A bola lhe colocou entre os maiores dos homens Quem é o moço com a bola no pé? É o rei Entre os artilheiros Quem é o moço com a bola no pé? É o rei A bola lhe deu dinheiro, lhe deu fama, lhe deu nome A bola lhe colocou entre os maiores dos homens Quem é o moço com a bola no pé? É o rei É o rei Perguntei quem é o moço com a bola no pé? É o rei Ele tem um dipli certo e tem um tiro certeiro Com ele não tem defesa, pra ele não tem goleiro É tricampeão do mundo, é o rei dos artilheiros Quem é o moço com a bola no pé? É o rei Sim, mas quem é aquele moço com a bola no pé? É o rei É o rei É o rei É o rei